Tá do jeito que tá. Olha só, gente, combustível tá caro demais, 7,40, 7,50, beleza, a gente reclama, a gente fica bravo, dói no bolso a hora que vai abastecer, mas não justifica fazer o que aconteceu nesse caso aqui. Roda a imagem pra mim, Bill, por favor. O cara chegou pra abastecer o carro, encheu o tanque, 314 reais e falou pra acidentista, ó, eu vou encostar o carro ali porque eu tenho que calibrar o pneu, tá bom? Ela falou, tudo bem, falou, depois eu vou no caixa pra poder acertar. Só que aí, o cara se aproveitou de um segundo de descuido, ó, deu no pé, hora que o frentista percebeu, que a frentista contou pra ele, saiu correndo, ó, mas não tinha o que fazer. Esse mesmo carro já foi identificado, é um carro com placas do Mato Grosso do Sul e já está fazendo isso em outros postos de combustíveis, esse Nissan Marte, Prata, isso aconteceu em Londrina, tá? Mais um prejuízo, de novo aqui no Paraná, gente que abastece e vai embora sem pagar. Você lembra do caso dos brasileiros que foram presos por tráfico de drogas na Tailândia? Inclusive tem um Paraná...